Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo, fala oi tio! Bom dia gente, beijo pra vocês, beijo pros garotos e pras garotas, beijo no coração aí gente Então gente, hoje nesse vídeo vamos mostrar pra vocês como é que tá, né, como anda a obra lá da casa do meu tio que ele tem lá pra alugar É uma casa tipo assim que tava bem feia, bem derrubada, bem acabada e que a gente tá arrumando, né, meu tio tá arrumando pra deixar ela bem bonita Pra realugar de novo Pra realugar, né, porque... A obra tá andando, devagarizando, chega lá Mas enfim, gente, isso é ouvido, então vamos começar Então gente, olha só, aqui estamos nós e a obra, gente, como vocês podem ver, tá começando pela... começou, né, pela cozinha Aqui, olha como tá Foi pelo banheiro Ah, foi pelo banheiro? Foi lá no banheiro mesmo Gente, aqui, ó, foi pelo banheiro Caramba, olha a diferença Vocês lembram que aqui a paredira é toda podre, caída? Olha, agora tá bonito, ó Olha a janela como tá bonito O cara vai vir colocar gesso amanhã Ah, gesso? O cara tá com dificuldade de arrumar diesel pra vir colocar o gesso, mas já tá tudo combinado Gente, era... você lembra que aqui, olha, o teto era bem podre, sei lá, tudo caído assim Cadê o... não, o do banheiro vai colocar gesso ainda, né, mas... Vai, tudo amanhã Gente, olha o banheiro como tá É que tá, sei lá, parece que não ligarei pra vocês a luz Olha, bonito, ele tá muito, sério, gente, muito mais bonito O banheiro, ele era todo escuro, sei lá, marrom O banheiro, gente, ele era todo marrom, sabe, era bem... ficou de louco, sei lá, era bem feio E agora tá bem bonito com essa cor branquinha A privada vai trocar tudo A privada vai trocar tudo O cheiro, o piso também, olha O teto, o chuveirinho Aqui, ó, olha que bonito Gente, o que eu gosto daqui é a vista Não sei se a câmera consegue pegar bem, mas a vista é muito legal Aqui, ó, do banheiro tem uma vista bem boa E como eu falei, ó, se eu morar aqui, aqui seria meu quarto Porque, gente... não, é muito pequeno Porque, gente, olha só a vista E aqui, gente, a cozinha, como tá ficando bonita, tá ficando igualzinha a minha Ele se inspirou lá na minha cozinha, gente, ó Bem legal aqui o batente Não é batente não, né, é copa Aqui é a copa Ficou bem bonita essa parte aqui, ó Ficou bem bonita essa parte aqui, essa cerâmica E o gesso, o tio, vai colocar aqui em cima É, o gesso vai colocar pra agendado pra amanhã Ah, sim Então, gente, isso aqui tudo, ó, vai ser gesso, ó Tudo isso aqui, ó, vai ficar bem legal Tudo isso aqui, ó, como vocês podem ver, vai ser tudo de gesso Gesso, sim, gente Aqui vai ser gesso, todas as paredes vai ser gesso e o teto Do teto E aqui em cima também, daram, mostra ali, ó Aqui, ó Aqui vai ser tudo gesso Tudo gesso, olha só como tá antes Olha o teto como tá feio, ó Tá tudo feio Porque vai ser tudo gesso, aqui vai ser gesso tudo, nas paredes e no teto Uhum, e aqui a casa é baixa, né, tipo assim, se eu pular aqui, gente, eu consigo tocar no teto, é bem baixinho Aqui também vai ser gesso, tio, olha Olha As paredes e o... Esse... Oi E aqui, ó, nesse quarto aqui, ó Ó, aqui vai ser um draw-out O que que é draw-out? O que? Vou rebaixar o teto, fazer um draw-out de gesso aqui e colocar gesso em todas as paredes Ai, que legal, vai ficar bem bonito É E isso daqui, olha, gente, é aquele cômodo que é um lado escuro, outro lado caro, ó Então, essa madeira aí vai esconder porque eu vou colocar um draw-out de gesso Ai, que legal Mas enfim, gente, foi isso, pra ter mostrado, tio, vai ficar bonito aqui, hein, tio Vai ficar muito legal, muito bonito E aguarde que o próximo, olha, em breve a gente vai começar a mostrar pra vocês como vai ficar o teto e o piso aqui da casa, né Vai ficar bem legal Olha o que tem aqui Oi, tudo bom? Psiu, psiu, psiu Oi Gente, essa gatinha aqui é tão fofinha, ela tá carameado alto Tudo bom? Psiu, psiu, psiu Miau Linda E agora, gente, estamos lá, sabe aonde? Na cidade onde meu tio cresceu Sim, sim, gente, isso aqui, pra quem é fã do meu tio, tá não sei o que Ele tinha que resolver uns problemas e ele me levou lá E, gente, eu tô chocado Que é a cidade tão interior que nem tem pista lá, olha só, é barro, a pista de barro Mas a paisagem, gente, sério, é muito bonita, eu adorei, é muito Ainda mais, olha só que dia lindo Olha só a diferença do verdinho com azul do céu E a nossa primeira parada, gente, foi aqui Esse lugar é uma represa Meu tio falou que quando ele era criança, adolescente, não sei o que, ele tomava bem, gente, nesse riozinho aqui Olha só que legal, é um rio muito bonito Gente, para ver o que tem aqui, ó É um beco, tio O que? Gente, que horror Ai não, tio, eu vou aí não, eu tenho medo de cobra Será que tem cobra aqui? Tem não? Bem legal, hein? Olha quanto bambu Sabe você que me lembra? Aquela floresta lá do Japão Ficou famosa Ela é meio assombrada Que legal aqui, ó E, ui E, gente, vocês já viram uma estrada sem fim? Essa daqui é, ó Tá vendo, ó A estrada, o fim da estrada é ali, ó Olha lá um patinho andando É um pato? Não, como que o nome é? É um siriema, né? Não que siriema, tio Aquilo é o que? Sei lá o que é aquilo, é um pato Não dá pra ver não, é um patinho Mas aquilo que tá voando é um ganso Gente, olha, esse daqui, tio Fala pra gente Esse aqui é o Campinho aqui Centro Esportivo Recreativo Talha Superba Esse é o nome do lugar Aqui é Subdistrito de Mogi das Cruzes Mogi das Cruzes E eu cresci aqui Eu joguei muita bola nesse campo Aqui, a gente nesse campinho E é bem legal que ali na frente, ó Tem um monte de bichinha de skate, sabe? Bem legal E aqui é bem bonito Apesar de ser pequenininho Uma cidade, tipo assim, quase ninguém É quantos habitantes? 3.800 pessoas É, 3.800 Bem pequenininho É tudo bem cuidado, olha E, gente, agora a gente vai lá no centro Vou mostrar pra vocês o centro da cidade Tipo assim Se eu achar minha cidade pequenininha Vocês vão ver isso aqui Essa daqui, gente É o tamanho de uma caixinha de fósforo É, o centro daqui é uma rua Tipo, uma rua assim, pronta É o centro E aqui fica 35km de onde o Dário mora Verdade Dário? Foi isso Esse daqui quando tinha 13 anos já tinha Já tinha? Só que não era assim Ainda tem, ainda tem Que isso? É uma bica? É, aí é água mineral, potável, mano Potável? Água limpa Gente, que legal, olha De água Ah, que legal Tem um santinho aqui, ó E essa água aqui é da onde? Ela é do... Ela vem daí Da dentro do meio da centro aí Gente, isso aqui é água natural, ó Caramba, é bem gelado Vem aí Água potável Bonito aqui Tem até coisinha de ginástica ali, ó Isso aqui é novo É novo Não tinha, na minha época não tinha Tinha não, né? Legal isso aqui, ó Pra você fazer ginástica Aliás, lá onde eu moro também tem isso aqui, ó Ele novo também, chegou lá faz pouco tempo Só que quase ninguém usa esse negócio Fica só de enfeite Mas é bonito Gente, agora vamos entrar no mercado Pra ficar o meu mercado aqui Olha como é diferente Gente, aqui o mercado eu acho que é mais caro Ou então é quase, é igual Tipo, não muda nada Mas acho que é um pouquinho mais caro Agora aqui tá R$3,99 Sabe quanto tá lá em Ribeirão? Quanto? R$0,99 Mentira Quando a gente passava lá... Dois litros? Ai, que legal Tava ontem lá no Joaninho Legal Olha, aqui é R$3,99 Eu acho assim Quanto mais longe for a cidade Por exemplo, assim Lugares remotos São mais caros Por exemplo, lá no Alasca Lá é bem caro Aliás, quanta quanto é Alasca? Um miojo Sabe quanto é um miojo? É R$1,55 Lá onde a gente mora é quanto? É R$1,29 Então aqui é um pouquinho mais carinho Do que lá a gente mora Vai ter R$1,99 É verdade Aqui, gente É o centro da cidade Vocês estão acostumados Com o centro grandão Não sei o que Vem um monte de coisa Um monte de shopping Esse aqui é o centro da cidade Onde meu tio cresceu E você gostava, tio? Vê chato, não? Não, essa praça foi revitalizada Ah, sim Gente, olha o banco como é Aqui é o banco Hein? Eu ia bem pequenininho O que que tem ali, hein? Acho que ali tem música Casa Souza Lima Gente, o que é isso aqui? Tabaca do Arthur Acho que é um loja de cabelo Sei lá, coisa assim Olha, gente O que tem aqui? Isso aqui é um pet shop Oi, tudo bem? É um gatinho Não, acho que é um gatinho Parece sininho a cor dele É, mas é gatinho Porque tem três cores Oi, tudo bom? Gente, olha o que tem aqui É hortinha É, as plantinhas de bebês Não, é horta Então é aqui, ó Acelga Acelga Romana Mas que são as filhotes Tipo assim, elas como são muda Alface Gente, olha o coentro bebezinho Como é bonitinho Coentinho bebê Olha a salsinha bebê Bem legal, ó Salsão Ó, que é isso? Que abo? Eu, hein? Olha repolho Gente, tô olhando aqui As lojas de roupa A maioria, 90% É tudo loja feminina, sabe? Eu tô procurando roupa de homem Só tem roupa de mulher, ó Olha que lojinha bonita Gente, que bonito esse negocinho aqui É um mini sofá Aqui, gente, a escola que eu meti estudou Quando eu era adolescente Sério, gente Aqui é muito legal Inclusive, olha Você vai andando nas ruas Aqui, essa casa aqui Quando eu era criança Já tinha, gente E ela tá abandonada, ó Tá abandonada E ela é bem velha, né? Ela é Eu mudei daqui Quando eu tinha 13 anos Aí nós mudamos pro Paraná Aí depois eu fiz a minha vida toda no Paraná Legal E ela tá aqui bem do lado, tipo assim Dos comércios E ninguém compra Ou será que ninguém vende? Bem legal Gente, aqui é muito legal, sério Olha só as casinhas Tudo juntinho ali A outra É realmente Parece uma cidade antiga, sabe? É bem legal Mas enfim, olha Eu comprei ali, gente Um presentinho Tipo assim, uma lembrancinha Uma lembrancinha, né? Olha só que legal Vem na sacolinha assim Toda decorada É um cofrinho de ursinho Que em casa eu boto pra vocês Aí agora a gente tá voltando Olha lá pro... Olha que legal O que será que é isso, gente? É que não tem nome nem nada Mas eu acho que isso aqui é uma escola Sei lá Tio, o que é isso aqui, tio? Aqui, ó Ali é uma mulher casinha Agora virou... Deixa eu ver o que tem aqui, ó Deixa eu ver o que tem aqui, ó Pastel lixo, ó Lixo de preço Pastel Ah, eu acho que é um restaurante grandão Não sei Gente, olha o que tem aqui Eu não sei se aqui é um esgoto Se aqui é uma cachoeira Mas pode ser os dois, olha Gente, olha que legal É a mesma água que vai lá, Dario Não, acho que... Será que é? Ela passa por aqui e vai ali, ó Ah, que legal É uma cachoeirinha pequenininha Mas a água não parece ser tão limpinha, não, hein? Não, mas aqui é água de esgoto Acho que é água de esgoto Acho que é água de esgoto Então, gente Cheguei aqui em casa já Foi super legal Adorei ter visitado a cidade do meu tio Eu espero que vocês que são fãs dele E eu também sou fã dele, né? Vocês que são fãs dele também, gente E aqui, olha Eu vou mostrar pra vocês que eu comprei lá Gente, aqui eu comprei, olha Pra botar de decoração Olha só que fofinho É um ursinho amarelo Só que eu mais gosto Dele, ó Mexe, você faz assim, ó E mexe Que legal Mas enfim, gente, aqui está, olha Minha listinha de beijos Olha, e não esqueçam Quer beijo também? É só botar a hashtag Quero beijo Que no próximo vídeo escolho 10 pessoas Para mandar beijo aqui no vídeo Enfim, olha Os 10 beijos de hoje são para Marcos Ítalo de Carapicuíba SP Beijo pra Carapicuíba Geraldinho Luiz Gustavo Soares Lucas José da Silva Rian Lucas Nayara Figueiredo Júlia Oliveira Bela e Bia Joyce e Moura E para Yara Mendes Beijo pra todos vocês Beijo pra todo mundo de casa Meu Tito me mandou beijo pra todo mundo, gente Muito obrigada pelo carinho Curta o vídeo se gostaram E é isso, beijó Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau